20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno, Atlético e Palmeiras na Independência. Antes da partida, o presidente Daniel Nepomuceno recebeu das mãos de Bruno Balcimeli, o presidente da BWA, uma placa em homenagem aos 100 jogos do Atlético com o mandante no novo Independência. Eu queria fazer uma palavra ao Bruno, dizer que essa parceria que foi feita, ela mudou a história do Atlético, foi a partir disso que o Atlético volta ao Senado Nacional e Internacional e espero que se continuar com os mesmos números nos próximos 100 jogos, pode ter certeza que virão ainda muitas taças. Obrigado e conto com a gente sempre, viu cara? Em campo, duas novidades, Ed Carlos na zaga e Thiago Ribeiro no ataque. O lateral direito, Marcos Rocha, completa 200 jogos com a camisa alvinegra. Aos 3 minutos, boa jogada de Douglas Santos. Ele corta o marcador, cruza e Luan cabeceia. O Palmeiras faz o primeiro com André Giroto. Mas com dois gols do argentino Lucas Prato, o Atlético virou a partida e garantiu mais três pontos na tabela. O galo vai para cima. Luan toca para Leandro Donizete, que cruza na cabeça de Lucas Prato. Lucas Prato novamente. Ele tira o goleiro e sem ângulo chuta por cima. Giovanni Augusto sofre pênalti de Lucas. O argentino cobra e faz o nono gol dele no Campeonato Brasileiro. O galo é melhor na partida. Thiago Ribeiro vai para cima e chuta forte. Luan recebe em velocidade e solta a bomba. No segundo tempo, Luan recebe de Lucas Prato e chuta na rede pelo lado de fora. O Palmeiras chega com Lucas Barrios. Neste lance, Vitor defende o chute de Dudu. Final, Atlético 2, Palmeiras 1. O galo chega a 39 pontos no campeonato. Poderia ser mais tranquilo, né, se eu faço o gol aqui. Mas valeu a pena. Acho que eu estou voltando. O professor Levi me dá confiança. Para mim, devagar. Ele conversou ali comigo agora, depois do jogo. A gente batemos papo. Falei que se eu fizesse o gol, poderia dar mais tranquilidade. Ele falou, pois é, mas vai devagar. Falei, tá bom. Então é isso aí que me passa confiança. O treinador, no dia a dia, conversando. Os companheiros incentivando. E tá aí provado. Nosso lado direito é forte, cara. Você viu os gols, foi tudo por ali. A triangulação entre o Rocha e o Dona Isete passando. Depois o Rocha deu uma bola nas costas, sofrendo um pênalti. A torcida tem que empurrar mesmo, porque a gente... Temos tudo, temos elenco para buscar esse título brasileiro. Na verdade, é jogo com a cara do Atlético. Equipe agarrida, equipe profissional aniversário, não tendo bola perdida. E, acima de tudo, merecedor da vitória. O Atlético reagiu bem ao gol sofrido, não se desorganizou, não se desestruturou. E acho que, pelo que apresentou, foi merecedor da vitória. Tem que ser assim. Equipe do Atlético é agarrida, forte na marcação. Principalmente aqui, a gente tem que mostrar essa vontade sempre. A torcida não vai a nunca. Então, hoje, desde o começo do jogo, a gente brigando. Tomamos o gol, mas não abaixamos a cabeça. Então, a equipe está de parabéns aí pela bela vitória. Eu estou muito feliz com o resultado e também, especialmente, com a atuação dos jogadores. O empenho físico foi uma coisa, assim, elogiável das duas equipes. O Palmeiras tem uma força física, os jogadores têm um porte excelente. Mesmo assim, fizemos dois gols.